Música Mas por que a gente tem raiva assim? Porque é uma coisa de geração da idade A gente já começa a ficar numa idade Eu já não quero mais balada Já tô de saco cheio de bala Entendo quem tá... Mas mesmo solteiro, bicho Eu juro por Deus, eu tô bebendo Eu não gosto de balada, eu gosto de bater papo Juntar os amigos Juntar amigos, também não gosto do narguilê É chato pra caralho Você dança? Não, sou horroroso dançando Você nunca dançou? Só da época que dançaram, era bicha, era só ficar puto É mesmo? Eu tô errado Odeio esses caras Vai tomar no cu Parece que você tá fazendo um fatality Cima, abaixa e pula Start Você nunca dançou no carnaval? Nada, nada Não é o tchan pra pegar novinha? Que novinha? Vai tomar no cu As cachorras Nada, nem bêbado Escolhando e rindo Fala que bosta Tu não ia não E eu ficava puto Que os caras que dançam Pegam a mulher pra caralho A gente é obrigado a dançar Olha aquele cara mó viado Pegando uma mina porque dançou Ficava puto com esses caras Mas eu... Eu também não danço Não sei fazer o L do Léo Santana Eu sei, mas no máximo Passinho O meu irmão Cabelinho vira Eu ia até no... Como é que era o nome lá? No Zuki? No Zuki, velho Você dançava Zuki Não, aprendi, né? Você tem uma cara de dança de salão, Carioca? Não, não gosto Mas imaginava você pegando a mulher dança Não gosto Mas se precisasse também Irmão, a gente faz qualquer negócio É o desespero pra pegar a mulher Não é desespero É... Como é que se diz? É a condição, né? Mas o tempo de hoje não é a dança O tempo de hoje é signo Não O tempo de hoje é 15 segundos no TikTok Não, sim Mas pra pegar a mulher hoje Que eu vejo meus amigos Eu tenho um bar Abri um bar Inclusive... Como é o nome do bar? Pensão Bar no Instagram Bomba lá e me ajuda Pensão Bar Arroba Pensão Bar Onde é? Onde é? Na Morato Coelho com a Cardiococ Eu vou lá, caralho Caralho Eu não sabia, caralho Minha iniciação em São Paulo Pensão Bar Porra Eu comecei ali a minha noite em São Paulo Morato Coelho Foi a primeira rua que eu conhecia Onde eu saí pra Morato Coelho? Vila Madaloca, né? Vamos lá, maravilhoso Puta, vamos fechado E aí os meus... Chope Tem chope? Tem tudo Chope Chope a gente tem drink Não, eu quero chope Vou pedir pros caras botar chope pra você Chope vai ter que ser, meu Cremosidade É, fudeu Super bacana É, me fudeu Não inventa É botar coentro na porta É, não inventa Cadê tua cerveja? É boa pra caralho É, eu vou voltar a produzir É boa Então, o que acontece? Meus amigos estão solteiros E uns caras de 30 anos cansados E assim Pra ele chegar nas minas É uma coisa meio triste Porque o cara fica solteiro Ele vira massa sensitiva Do nada Ele fica, não Sagitário, aventureira Esse é o lugar Porque hoje as minas Eu não sabia que tava nessa estileira, meu É, você põe uma camisa florida Põe um bigode pra cima Fala de energia Vai pra Caraíba Meia loque, meu Vai pra Caraíba E porra, não O índio Ah, o índio Faz foto com o índio Aí pau no cu do índio depois Sim, sim, sim É o índio instagramável Tem que fazer foto com o índio Hoje esse é o rolê que tá pra pegar a mulher Sério, cara Eu não conseguiria nunca ser solteiro Sempre de hoje Eu ia me sentir tipo Acho que ser gay é mais fácil Eu sou É mais fácil É mais fácil Eu sou, mas eu não caio nessas Mas que você pega a mulher de 30 anos Mas o Bola é carioca no espírito Ele é O Bola tem 14 anos É que o Bola sempre foi solteiro É, a maioria do tempo da minha vida é solteiro Mas você é um solteiro assim Profissão, solteiro Recifezinho Check L sin心 E aí Bola também é solteí E aí Eu te amo